Como uma deusa Oi pessoal, tudo bem gente? Vocês tão legal, vocês tão bacana Eu espero que sim, no vídeo de hoje menina eu vim aqui trazer pra vocês sabe o que? Dois vestidos de festa Gente, isso aqui é coisa assim maravilhosa pra quem quer economizar e pra quem quer ser feliz Eu comprei esses dois vestidos, não é patrocinado, eu gastei com o meu rico dinheirinho Comprei esses dois vestidos aqui, um mais barato e um pouco mais caro E eu comprei também um que vai vir sob medida, que vai tá demorando pra vir assim, eu tô preocupadíssima, tá? E ele foi um pouco mais caro que esses dois aqui, ok? Então eu vou provar os vestidos aqui pra vocês, a gente vai ver o que a gente acha Vai tirar as nossas conclusões Eu vou colocar a foto aqui e eu vou dar a minha opinião pra ver se era parecido ou não e tudo mais O que eu mais vou observar é o comprimento do vestido Porque eu sou uma pessoa muito alta e eu comprei um pouco menor esse aqui, ó Eu fiquei com um pouquinho de medo e falei, vamos ver no que vai dar E quando eu comprei, gente, eu mandei pro vendedor a minha altura Eu falei, eu tenho 1,85 Eu escrevi assim em inglês e mandei Falei assim, vai que o cara pensa e faz um vestido um pouco maior pra mim Belezura? Belezura! Então, gente, isso aqui foi no Aliexpress O preço que eu paguei desse vestido vermelho tá aí na tela E a imagem dele também está aí na tela E esse rosa aqui, gente, o preço dele tá aqui na tela E a foto dele tá aqui do lado E eu vou abrir aqui pra vocês, ok? Vamos lá, o primeiro vestido Veio muito bem embaladinho, tá, gente? E chegou muito rápido aqui onde é que eu moro, na Itália, tá? Gente, chegou em menos de um mês Esse vestido chegou, acho que foi em 20 dias chegou E esse aqui chegou ontem, faz acho que um mês e 10 dias Mas esse aqui, como tem muitas vendas, chegou muito rápido Esse aqui, ó Ó o tecido dele, ó Com essa transparência, assim, muito seduzente Olha o comprimento Uh, querida! Ó, o vestido desse aqui Ele tem um negocinho pra deixar você mais fina, mais elegante Mais... Ai, fina, querida E aí, gente, quando eu fui comprar Eu vou mostrar uma coisa que eu fiz, peraí Cheguei! Bom, quando eu fui comprar, gente, eu peguei uma fita métrica E aí eu fui me medindo E aí, gente, porque às vezes a gente tem que voltar a fita métrica Nas caixinhas de costura E eu sou uma pessoa que perde tudo Eu resolvi fazer o seguinte Eu peguei isso aqui, ó E escrevi numa minha fitinha Ai, sabe aquelas etiquetadoras? Isso, sabe as etiquetadoras? Eu escrevi, tipo, assim O meu quadril Peguei o tamanho do meu quadril e cortei Eu vim aqui Não, o quadril é bumbum Em cima do bumbum, pera A parte mais larga A pessoa vem gravar com um shot de mendigo aqui, né? Aqui, por exemplo Meu Deus, eu emagreci Ó, da época que eu comprei pra agora Eu emagreci 2cm de coisa, mais ou menos Aí eu escrevi quadril 113 Esse quadril 113 É os centímetros Então eu quando for no site medir, tipo É, quadril Qual o seu quadril? Aí você vê na sua fitinha lá Confere se tá a mesma medida E se for a mesma medida Meu Deus, tô morrendo? A pessoa levantou e sentiu Tá morrendo Então se for a mesma medida Você pega e coloca no site Essa mesma medida, ok? E eu fiz as outras coisas também Aqui, ó O comprimento do vestido Eu escrevi, por exemplo Aí eu falei Qual o comprimento que tem que ser? Tu pega do seu pescoço Daqui, assim Do buraquinho que você tem Bota aqui em cima E bota até onde você quer a altura dele Por exemplo Ah, eu quero o vestido comprido Eu botei aqui 1,52 de altura Mais ou menos Eu coloquei o que eu quero ele De altura, ok? Aí eu fiz a mesma coisa Com a minha cintura E o busto também, tá, gente? Eu boto o busto Escrito aqui Coladinho E aí eu boto 90 Que são 90 centímetros Aí quando eu vou comprar Eu só checo as minhas medidas ali E se tiver Eu boto adiante E compro as minhas roupas Na internet, tá, gente? Então essa é a dica que eu tenho Pra você que compra na internet E tal Que não é uma louca E nunca acerta nada Fica a dica aí pra vocês, belezura? E tem que medir antes Com uma fita métrica, ok? Não pode esquecer Bom, vamos lá Esse é o vestido rosa Que eu mostrei pra vocês Agora eu vou mostrar O vestido vermelho Eu tô curiosa Pra ver esse vermelho Eu vi muitas vendas dele assim Achei super, assim, chique Olha o tamanho da etiqueta Meu Deus, que chique Meu Deus, o céu Ele é enorme Ele é enorme Gente, será que vai dar certo? Olha o tamanho disso, gente Meu Deus Meu Deus, será que o meu peito Vai caber aqui dentro Ou vai ficar soltão? Gente, meu braço todo Gente, quando a gente abre os braços assim, ó É a nossa medida Ai, será que vai caber em mim? Será? Olha ele na frente Como é que ele é Olha só que chique Meu Deus do céu Eu vou ficar uma rainha Da popozuda, cara É da marca Baby Online Dress, tá? E eu vou deixar os links Aqui abaixo E é isso aí, gente Não tem nenhum cupom de desconto Porque eu não sou parceira Da AliExpress, tá? Infelizmente Mas é Vamos lá testar os vestidos Olha só que lindo, gente Eu adorei essas costuras E vamos ver costuras Rapidinho Antes de provar Costura importante, né? Importantíssimo Ó, a costura Eu achei boa Na minha opinião Assim É um pouco frágil Fininha Desse rosinha Aqui, ó Ó Eu vou dar um zoom Pra vocês verem, ó Vai focar no meu olho Eu vou botar pertinho aqui, ó Ó, as costuras aqui Gente, ó Essa costura aqui Principal Aqui, a na lateral E aí tem uma Uma saiota Essa saiota Eu não entendo Por que vem na metade das pernas Porque as canelinhas Depois ficam de fora Não fica cool Não fica cool Agora aqui em cima Vamos ver as costuras de cima E o zíper É zíper invisível Ó, que chique Eu sei o nome do zíper Esse aqui eu sou muito chique, cara E aí Aqui a manguinha Vamos ver A manguinha é meio frajuta Eu achei Pelo preço, assim, né? Infelizmente, ó E é isso aí E é tamanho L Esse vestido, ok, gente? Tá dando as medições E esse vermelho aqui Qual o tamanho que é? Dá pra saber? Eu sei que o tecido aqui por dentro É grosso Eu vou passar um calor Do cap... né? Não vou falar o nomezinho dele Vamos ver o vermelho O tecido dele Eu achei muito pesado Parece tecido de calça de escola Sabe? Que estica, ó Ó Não... É um tecido assim, ó Eu não sei dizer qual o tecido é Eu não me atentei ao vestido É o tecido E é aqui, ó Uma costura muito bem feita Aqui, ó Eu só não achei embaixo legal Porque eles deixaram Sem aquela dobradinha assim, sabe? Eu não sei se ia ficar grosso Vocês deixaram um... Eu não sei dizer o nome Dessa costura aqui no final Aqui em cima Vamos lá Bem delicadinha aqui, querida Olha só Que delicado Minha teta vai ficar pequena aqui dentro Olha o tamanho desse bojo Pera A gente tem que mostrar tudo, né, cara? Olha esses bojos aqui Olha isso aqui Não tenho maturidade Olha só isso aqui Esse bojo é... Você pode ver que ele é solto Os seus peitos vão ficar... Mentira, não sei Vamos ver Ai, eu tô com medo de ficar Parecendo que tem um peitão Só que aqui por dentro não tem nada Vamos provar o vestido rosa Aqui pra vocês, beleza? Vou deixar o zoom bem aberto E depois eu vou filmar meu pé Pra vocês verem depois Aí eu vou mostrar o corpite no final Eita, Maria Jesus O vestido não entra por baixo Eu não sei se vestidos São colocados por cima Eu sou meio cabeçuda Pra essas coisas, tá? Vamos lá Vou botar o vestido por cima Que nem uma blusinha Meu marido tá dormindo Como é que eu vou fechar o vestido? Não sei Ficou curto? Eu já estou vendo Olha eu, cegane Olha, gente Como ficou o vestido aqui Olha só Como ficou Vi com um negocinho aqui Mas é só cortar Tirei Nem precisei cortar E aí aqui, ó O pescoço Aqui Olha só Aqui, ó Como ficou atrás Vem que a parede é branca? E aí pra vocês verem É meio difícil, né? Como uma deusa Você me... Não Bom, vamos lá Vamos descer o... A câmera Meu Deus Meu chão tá um caos Ó Como fica no pé Será que vocês estão vendo, gente? Puxando a mesa pra lá Ó meus pés ali O vestido Onde é que ele fica? Olha só Aquela saia fica aqui E o vestido Fica ali por cima Não fica curtíssimo Batei no tornozelo Mas eu vou usar Claro, né querida? Claro E ficou assim, ó Esse é meu review De vestidos Pra você Então é isso aí Nossa, caiu muito bem em mim Meu Deus Estou assim Me é sani Me valorizane Parece aqueles vestidos De igreja Assim, sabe? Que as meninas vão em festa Durante o dia Então é isso aí, queridas Agora eu vou provar o vermelho E já vim mostrar pra vocês aqui, ok? Pra vocês verem Como é que é o comprimento dele Antes de eu ver a parte de cima Peraí Gente, eu não tinha visto Esse vestido aqui Ele é transparente Ele é transparente no meu mundo Então quando eu virar de costas Se não aparecer Eu vou deixar Mas se aparecer Eu vou censurar, tá? Porque aparecer minha calcinha Não dá certo isso, tá? Então eu vou aqui trocar E já volto Peraí Ó, meu Deus Ai, gente Tô torcendo pra esse vestido Ficar bom em mim E esse outro Esse entrou por baixo Agora se vai ficar bom É outro aos 500 Meu Deus Que estranho Ficou Gente O vestido ficou assim Nos meus pés Ficou comprido Comprido Não dá pra vocês verem, né? Dá pra vocês verem? Ó Tcharam Ó Como é que ele ficou aqui? Como uma de... Não Não vou parar de zoar Mostrei pro meu marido Ele achou bonitinho Eu achei que ele destacou Muito o meu bucho Assim Tipo De uma forma aqui Senhor Meu Deus Ó Em cima Como é que ele ficou Os pés Ficaram tudo assim Meio diferentes Tá? Não ficou como a forma Eu queria, tá bom? Mas tá bom Ó Em cima Como ele ficou Nossa Aqui tá pegando um pouco Aqui, ó Minhas mães Tão gritando aqui Isso aqui, gente Esse bojo Ficou com o seio Muito pontudo Eu não sei se eu vou usar Esse bojo aqui Eu não gostei muito dele E eu vou usar Isso aqui com certeza Com certeza Com cinta Porque eu estou com a barriga Grande Tá? Aí quando a pessoa Me abraçar Ela vai sentir Um negocinho aqui, ó Tô nem aí Pelo menos eu tô magra Nas fofas Ó, gente Como ele é na frente Só é um forno Vestido, né? Só é um forninho Vestido Ó, gente Aqui em cima Como é que ele é, ó Ai, aqui tá me machucando E aí, o que vocês falaram De eu chique? Minha versão chique Faltou umas joias Assim de um bilhão de reais Tá, queridas? Eu vou abrir mais assim Esse lado aqui Ó, vocês estão vendo Aqui tá vermelho Tô sem ar já E o vestido é muito quente Ai, não dá pra você usar No verão, não Porque você vai morrer de calor Esse outro aqui é mais fresquinho Por que eu tô sem ar, gente? Eu não tava apertando nada aqui Aqui tá me apertando só Dessa transparência aqui Ó, o vestido atrás Como é? Tcharam Quase que morro Pra gravar o vídeo, tá? Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Clica no gostei Se você quer mais vídeos Testando roupas Do AliExpress Do AliExpress E tudo mais Me escrevam nos comentários, tá? Bom, essa cor aqui É um pouco diferente Mas é a proposta do valor também E achei parecido E eu vou usar esses vestidos com certeza Esse aqui eu vou ter que arrumar aqui, ó Aqui tá os bagulheiros Pra você pendurar nos capites E é isso aí, gente Se você gostou desse vídeo Compartilhe com as suas amigas E não se esqueça de se inscrever no canal Um beijo enorme no coração de vocês Fiquem bem Fiquem maravilhosos Eu vejo vocês, meninos e meninos No próximo vídeo Até a próxima Ai, isso aqui tá me incomodando aqui Ai, eu vou ter que dar oi pras pessoas assim Com os braços de dinossauro